Música No horário dos partidos, o deputado Valdir Cobalchini usou a tribuna para se manifestar sobre a suspensão de tramitação do projeto de lei referente ao ICMS de alguns produtos em Santa Catarina. Entre os itens estão o leite e a farinha de trigo. Ele lamentou o tempo que será necessário até uma definição do cronograma. De acordo com o parlamentar, a proposta em análise colocaria o leite de volta à cesta básica. Uma boa parte dos líderes, reunidos com o próprio governador, com o secretário da Casa Civil, com a secretaria da Fazenda, buscando uma solução em relação à diminuição do imposto do leite. O deputado Mocício Pelsa, nosso presidente, quem liderou isso, nós o acompanhamos. Havia e há um clamor da sociedade para o retorno à cesta básica do leite, deputado Kennedy Nunes. Em explicações pessoais, o deputado Bruno Souza se manifestou em resposta ao pronunciamento do deputado Valdir Cobalchini. Souza, que ingressou na justiça com o mandato de segurança, teve o pedido deferido pelo Tribunal de Justiça do Estado. O deputado destacou o posicionamento dele sobre a análise da matéria. O governo de Santa Catarina aumentou impostos, se arrependeu parcialmente, voltou atrás em alguns setores, deixando outros de fora, e chama isso de diminuir impostos. Eu não chamo isso de diminuir impostos. E eu também não concordo com essa filosofia que parece que ele compactua, de deixar setores de fora. Já que estamos voltando atrás, aqui nesse ponto, vamos deixar toda uma cadeia produtiva de fora, o setor de bares e restaurantes. Eu não compactuo disso, eu não compactuo, mas talvez ele compactue com o aumento de impostos. O vice-presidente e deputado Maurício Scudlark também se manifestou sobre o assunto e reforçou a importância do diálogo no parlamento para evitar prejuízos ao cidadão. Eu acho que o grande erro que aconteceu, que foi na intenção de acertar, foi em dezembro, quando houve a votação desses projetos e, apesar do diálogo com as entidades, algumas coisas passaram. E as entidades, vendo que seriam prejudicados, entendendo que os seus segmentos seriam prejudicados, vieram buscar a solução. Só que essa solução teria que ser naquele momento. E aí E aí E aí